O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal, oferecimento, varejão da construção, preço bom, grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. E Giga Farma, sua saúde é o que nos move. Veja agora no Zoom TV Jornal, estação livre é mais uma vez alvo de vandalismo. Colônia Suíça reinaugura sua sala na Praça das Colônias. E hora de mudar os relógios, horário de verão termina neste domingo. E hoje é sexta-feira, tem as dicas da agenda cultural para o seu final de semana. 15 de fevereiro, está no ar o Zoom TV Jornal. Boa noite. A estação livre, antiga rodoviária de integração, é mais uma vez alvo de vandalismo. O banheiro masculino do local apareceu na manhã de hoje com um mictório de aço amassado e com lixo. Já a lixeira plástica estava dentro do vaso sanitário. Essas imagens foram divulgadas pela Nova Faol, que em nota informa que realiza diariamente a limpeza no local, além de uma manutenção regular e pede a colaboração dos usuários. É, não adianta cobrar se a gente não fizer a nossa parte. Mudando de assunto, mais uma sala reabre na Praça das Colônias. Depois da Alemanha e do Líbano, foi a vez da Suíça reinaugurar seu espaço nesta sexta-feira. O evento marca também o início das comemorações aos 200 anos da imigração suíça. A imigração suíça foi uma das primeiras a acontecer no Brasil. No ano de 1818, 261 famílias chegavam aqui em Nova Friburgo, totalizando um número de mais de 2 mil imigrantes. Voltando um pouquinho na história, lá no século XIX, Dom João VI, a fim de promover a civilização europeia no Brasil, enviou colonos suíços para povoar a fazenda do Morro Queimado, nossa atual Nova Friburgo. Após dois séculos, seus descendentes ainda se encontram aos montes na cidade. E nesta sexta-feira, após oito anos fechada, a sala da colônia suíça reabre suas portas e volta a ser tanto um espaço para seus herdeiros quanto para quem quiser conhecer ainda mais a história. Nós vimos trabalhando através para conseguir recursos, para conseguir apoios, conseguimos apoio de diversos voluntários, o Cato com o projeto, depois do pessoal da associação da Nova Friburgo, Nova Friburgo também apoiou o nosso trabalho. E sem contar com os parceiros na construção, que foram excelentes profissionais e que deu um excelente resultado. É a casa para você, descendente, vir e ficar, para poder curtir o chocolate, curtir o queijo. Nós estamos em uma fase de implantação, mas vocês terão todo esse espaço disponível. A reinauguração começou às 11 da manhã, com a execução dos hinos de Friburgo, do Brasil e da Suíça. Após agradecimentos e algumas leituras e discursos, foi a vez do grupo Suissando mostrar suas habilidades na dança típica do país. O cônsul da Suíça também prestigiou o evento. Ano passado foi muito importante para a cidade, para a Suíça, a cooperação entre a cidade Friburgo na Suíça e aqui. Mas esse ano também foi muito importante, mais para os cidadãos, para os suíços que, na verdade, chegaram aqui 200 anos atrás. Então, o consulado também, nós vamos fazer alguns eventos que gostaríamos de conhecer melhor os cidadãos suíços, os descendentes dos suíços. Agora, novamente em atividade, a Colônia Suíça vai oferecer oficinas, além de todo o aconchego para seus descendentes, friburguenses e turistas. Vamos ter oficinas de chocolate, vamos ter oficinas, orientações sobre queijo e, de repente, uma degustação para harmonizar o chope com chocolate, chope com queijo. Então, venha, participe, viu? Esse é o espaço para você, descendentes. Venha curtir conosco. O jornalista Márcio Madeira traz os destaques da semana na política friburguense no quadro Sobre os Fatos. Boa noite, Márcio. Boa noite, Paula. Boa noite, amigos de casa. Sempre uma alegria ter esse encontro aqui semanal com vocês no Zoom TV Jornal, embora o assunto hoje não seja prazeroso. Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o esforço que o governo municipal fez na sessão da quinta-feira para aprovar um projeto que pede autorização para gastar os R$ 26 milhões que estavam reservados à compra da fábrica IPU e gastar em outras obras. Eu preciso contar um segredo para vocês. Quando eu comecei a apurar essa questão, em seis, sete meses atrás, e comecei a tratar do assunto na Colônia do Máximo do Jornal da Serra, algumas fontes bastante confiáveis, eu friso o que está no plural, isso, deram, passaram mensagens muito sutis para mim que eu tinha que ficar de olho porque tinha gente que estava querendo botar a mão nesse dinheiro. Eu nunca abordei a questão por esse lado, sempre tratei como a grande aposta do governo municipal para conseguir a sua reeleição, mas também sem deixar de falar dos benefícios que a cidade vai ter com as obras. São duas realidades que qualquer pessoa isenta vai ver. O governo, claro, que tem interesse eleitoral nisso e é obviamente que vai gerar benefícios à população. Só que o que aconteceu na sessão da quinta-feira, depois de muito tempo eu voltei a ter nojo numa sessão ordinária na Câmara Municipal. O governo montou uma força-tarefa, encheu o plenário à assistência de secretários, inclusive o procurador-geral, e alguns vereadores que se prestam a esse tipo de coisa, Cristiano Guenin, defesa-defesa, Jânio de Carvalho, Nami Nassif, defenderam que o projeto tinha que ser votado na quinta-feira, sem uma audiência pública, sem ter a descrição escrita das obras que vão acontecer, sem uma previsão de gasto, sem ouvir a população. Isso é um desrespeito com a Câmara, um desrespeito com a cidade. O governo tem sido muito desrespeitoso na forma como manda projeto, ou no apagar das luzes, ou querendo aprovar de qualquer forma, e causou indignação. E o que aconteceu nessa sessão de quinta-feira fez lembrar os sinais de quando eu fiquei sabendo que tudo isso ia acontecer, de que tinha gente querendo botar a mão nesse dinheiro. Foi muito desconfortável essa sessão de quinta-feira. Eu quero que o governo saiba que se aprovar esse projeto na terça-feira, antes da realização da audiência pública na quarta-feira, vai estar passando para mim a mensagem de que tem má intenção nisso daí. Tem má intenção. Então, o governo tem a obrigação de promover a primeira audiência pública na quarta-feira, para então voltar ao projeto. Do jeito que está acontecendo, está sendo um desrespeito com a população. E eu quero deixar esse manifesto aqui. Semana que vem a gente vai voltar a tocar nesse assunto, espero que demonstrações de respeito por parte do governo. Até lá. Obrigada, Márcio. Até a próxima semana. E no próximo bloco, horário de verão termina neste domingo. Voltamos já. Foneia de ofertas é no Varejão da Construção, com a maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa, como você sempre sonhou. Super ofertas nesse Carnaval do Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Forro PVC por R$ 11,90. Massa corrida apenas R$ 21,90. Tinta. Hidronorte R$ 129,90. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Você só encontra aqui no Varejão da Construção. Venha conferir as nossas promoções da folia de ofertas. Caixa d'água de mil litros R$ 229,90. Tijolo de vidro por apenas R$ 10,90. Churrasqueiras a partir de R$ 499,00. Não perca tempo e venha correndo para a folia de ofertas do Varejão da Construção. Preço bom! O melhor do Votas Aulas é comprar o material escolar no Arabesco. É tanta novidade, eu fico louca, louca! Arabesco tem livros didáticos e o material escolar mais top do momento. Arabesco. Voltas aulas com estilo. É sempre bom contar com amigos. Com união e força, nossa campanha Doe Gain Zap arrecadou mais de 7 mil quilos de alimentos para instituições filantrópicas. Obrigado! Saf, seu amigo de todas as horas. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet. E envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. A Projetar Imóveis Planejados está há 7 anos atuando com responsabilidade e respeito junto a nossos amigos clientes. Um laço que aumenta a cada dia. Venha você também fazer parte deste laço de confiança, onde seus sonhos não têm medidas. Projetos personalizados totalmente sob medida. 100% MDF. São mais de 700 cores em laca e uma grande variedade em cores amadeiradas. Agende uma visita sem compromisso pelo telefone 25219943. Hoje a lingerie é tão importante quanto a roupa que você vai vestir. Nossas peças se destacam pela alta qualidade, conforto, beleza e design moderno. Desenvolvemos nossa coleção, levando em consideração não apenas aquilo que é moda, mas também o desejo de cada mulher. Venha se empoderar com a GESCRI. Estamos no Espaço ARP no Centro de Friburgo. Você vai se encantar. Volta às aulas Bazar Opção. Se tem na sua lista, tem aqui. Tem mochila, estojo, borracha, tudo no seu lugar. Papel A4, sem folhas, apenas R$ 13,99. Mochilas, a partir de R$ 19,99. Ganhe 10% de desconto para pagamento à vista. Caderno 10 matérias, apenas R$ 6,99. Kit lápis de cor Faber Castel, 12 cores, só R$ 9,99. Tô te esperando aqui. Bazar Opção, tudo em um só lugar. Depois de três meses, o horário brasileiro de verão acaba neste final de semana. É hora de atrasar em uma hora os relógios. Mayara Gastim tem mais informações. Olá, Paula, é isso mesmo. O horário de verão começou no dia 4 de novembro de 2018 e termina neste domingo, dia 17 de fevereiro. É hora de atrasar os relógios em uma hora. Ou seja, de meia-noite, voltamos às 11 horas do sábado. Um estudo recente, feito pelo Ministério de Minas e Energia, apontou uma queda na efetividade da iniciativa, já que o consumo de eletricidade não tem se mostrado mais tão voltado ao horário, mas sim à temperatura. Com isso, o ex-presidente Michel Temer chegou a cogitar o fim do horário, mas por enquanto não houve nenhuma mudança definitiva. Dessa forma, para este ano, o horário continua retornando em outubro. Mayara Gastim, para o Zoom TV Jornal. Obrigada, Mayara. E falando em verão, parece que este final de semana o clima não vai ser tão típico da estação. Devido a uma nova frente fria que vem avançando para o sudeste, o estado do Rio pode ter chuvas e vento. Na capital, as chuvas podem vir de moderadas a forte. A tendência segue até o domingo, segundo os meteorologistas. Vamos ver então como fica o tempo no final de semana, aqui em Nova Friburgo. Sábado de sol entre muitas nuvens. Períodos nublados com chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 15, máxima de 26 graus. A previsão se mantém para o domingo, com mínima de 17 e máxima de 24 graus. E no próximo bloco, tem as dicas da Agenda Cultural para o seu fim de semana. Não saia daí! Nova Friburgo Mais Verde Ser sustentável é fácil. Vamos começar. Use eco-bags. Não use sacolas descartáveis. Use transporte alternativo. Vá de bicicleta, a pé ou de carona. Dispense o canudo. Vamos diminuir o consumo de plástico. Com essas três ações, em um ano, você economiza 3 quilos de lixo, mais de 60 litros de água e 30 horas de energia. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio é BMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção. Tem tudo o que você precisa. E com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento. Os melhores medicamentos. E uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma, venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. O melhor do Volta às Aulas é comprar o material escolar no Arabesco. É tanta novidade, eu fico louca, louca. A Arabesco tem livros didáticos e o material escolar mais top do momento. Arabesco. Volta às aulas com estilo. É sempre bom contar com amigos. Com união e força, nossa campanha Doe Gain Zap arrecadou mais de 7 mil quilos de alimentos para instituições filantrópicas. Obrigado. Saf, seu amigo de todas as horas. Na hora de imobiliar o seu lar, não deixe de visitar as lojas Rei dos Colchões. Aqui você encontra os melhores preços. São duas lojas para melhor atendê-lo, com o maior estoque da região. Trabalhamos com colchões sob medida, com grandes marcas como Castor, Ortobom, Zarbi e Rondomóveis. E agora uma parceria exclusiva na região. Revive Colchões. Beleza, tecnologia e conforto para o seu sono perfeito. Parcelamento em até 12 vezes no cartão e condições especiais para o pagamento à vista. Visite as lojas Rei dos Colchões. O Zoom TV Jornal está de volta com as dicas da Agenda Cultural. Zoom na Folia Carnaval 2019. Nesta sexta-feira, a Vilagem no Samba abre sua quadra para mais um ensaio show. Bianca Chabudé. Nesta noite terá mais uma festa na quadra da Escola de Samba da Vilagem no Samba. Estou aqui com o Vice-Presidente da Escola, o Águia de Souza, que vai falar mais para a gente. Águia, quais são as atrações para esta noite? Bem, esta noite nós teremos DJ Sol Lamerique, As Filhas de Bamba, que é a grande atração da noite, A Sinfônica da Vila, a Rainha Ela, né? E hoje, as damas não pagam até meia-noite. E para os homens, qual o valor do ingresso? Dez reais o ingresso. Qual é a classificação para quem quiser participar? Qual faixa etária pode estar entrando na festa? Sim, a faixa etária é 16 anos, menores acompanhados de pais ou responsáveis. E qual é o horário da festa? Até que horas vocês vão ficar? Quem quiser ir, faz aí um convite para o pessoal. Bem, o horário é a partir das 22 horas, né? E nós teremos o DJ, depois o show das Filhas de Bamba, depois a Sinfônica da Vila, até as 3h30 da manhã. Convida aí o pessoal de Casimão para participar com vocês. Então, pessoal, vamos comparecer ao ensaio da Vilagem do Samba, mais um ensaio show, e já estamos próximos ao carnaval, então quem quiser pode vir e cantar também conosco o nosso samba para 2019. Obrigada, Águia. Zona Folia, Carnaval 2019. O grupo Lumière Loucos por Cinema realiza mais uma exibição de filme neste final de semana em Lumière. Hilary Pontes conta a programação para a gente. Neste sábado, às 7h da noite, o filme transmitido pelo grupo Lumière Loucos por Cinema será O Orgulho. O longa retrata a história de Neyla Sala, uma jovem do subúrbio que sonha em ser advogada. Em sua caminhada na Faculdade de Direito de Paris, se depara com o professor Pierre Mazar. Conhecido pela má conduta, ele se vê obrigado pelos seus superiores a orientar Neyla no concurso a fim de que não sofra consequências maiores. Porém, nessa jornada complicada, ambos precisam enfrentar os preconceitos que tem dentro de si para que as coisas deem certo. O filme passará no espaço Ecoarte, o terp lumierense, e a entrada é franca. No domingo, o Lar Abrigo Amor a Jesus promove o seu Festival de Verão. Voltamos com a Bianca. Neste domingo vai acontecer mais uma edição do Festival de Verão aqui do Laje. Eu estou com o presidente da instituição, Francisco Folhadela, que vai explicar melhor para a gente. Francisco, o que vai ter de atrativo aqui para o pessoal que deseja participar? Olha, esse festival, ele já faz parte até do roteiro, vamos dizer assim, do nosso roteiro de festa. É um festival gastronômico. Nós vamos ter muitas guloseimas, teremos pastéis, teremos crepes, teremos salsichão, espetinho, sorvete, os mais variados sabores de sorvete, e como sempre, um festival de doces. porque nós temos as nossas parceiras aqui que são doceiras de mão cheia, fora a contribuição que nós recebemos de vários empresários que nos doam já as tortas. Então, é um festival de guloseimas. E nós estamos deixando assim bem claro que não engordam. Pode abusar à vontade, porque são guloseimas que, vamos dizer assim, são tratadas para que não haja nenhum problema de excesso de calorias. Então, e é muito importante porque esse festival, ele nos traz um certo alívio. Então, nós convocamos a comunidade, essa que sempre nos colabora, porque ao final do ano, nós temos uma despesa muito grande, que vem décimo terceiro, enfim, todos os encargos trabalhistas decorrente desse pagamento. E como é que fica a questão financeira? É ingresso? As pessoas compram aqui na hora? Nós estamos vendendo o convite antecipado a 15 reais. Nesse convite, aparece lá à direita quatro comidas, se eu não me engano, e uma bebida. Então, nessas quatro comidas, você pode diversificar. Você pode comer quatro pastéis, você pode comer um pastel, um crepe, ou um salsichão, e tem uma bebida. Então, você que vai fazer o seu cardápio com essas quatro comidas. nós já colocamos comida para que possa abranger toda, vamos dizer assim, todos os kituts que nós temos aqui. Ah, e teremos doce. Teremos, nós temos aqui umas senhoras que fazem os doces aqui, que são famosos aqui nas nossas festas. Então, teremos uma variedade muito grande de doces também. E como é que fica aí? A questão de horário? Faz o convite para o pessoal de casa? O festival, ele vai começar por volta de 10, 11 horas, né? E vai até 6, 7 horas da noite. Então, é praticamente o dia inteiro, né? E durante o tempo todo, a atração, música, e guloseimas, e aquele bate-papo gostoso. Porque o bom é que você acaba encontrando amigos de outras, outras localidades. Então, é sempre muito animado. É sempre muito bom estar aqui no LAS. Tá ótimo, Francisco. Muito obrigada pela sua participação. Lembrando que é importante participar porque todo o dinheiro arrecadado é para uso da instituição, para ajudar a manter mesmo a clínica. Bianca Chabudé para o Zoom TV Jornal. O Zoom TV Jornal de hoje fica por aqui. Outras informações no aplicativo TV Zoom e nas nossas redes sociais. Uma boa noite para você. Nos vemos no resumo da semana. E aí o As reportagens desta e de outras edições do Zoom TV Jornal. Você assiste no aplicativo TV Zoom. Zoom TV Jornal. Oferecimento Varejão da Construção. Preço bom. Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. E Giga Farma, sua saúde é o que nos move. Giga Farma, sua saúde é o que nos move. Forro PVC por R$ 11,90. Massa corrida apenas R$ 21,90. Tinta. Hidronorte R$ 129,90. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Você só encontra aqui no Varejão da Construção. Venha conferir as nossas promoções da folia de ofertas. Caixa d'água de mil litros R$ 229,90. Tijolo de vidro por apenas R$ 10,90. Churrasqueiras a partir de R$ 499,00. Não perca tempo e venha correndo para a folia de ofertas do Varejão da Construção. Preço bom. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção. Tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma, venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. É sempre bom contar com amigos. Com união e força, nossa campanha Doe e Ganhe Safe arrecadou mais de 7 mil quilos de alimentos para instituições filantrópicas. Obrigado! Safe, seu amigo de todas as horas. O melhor de todas as aulas é comprar o material escolar no Arabesco. É tanta novidade, eu fico louca, louca! Arabesco. Tem livros didáticos e o material escolar mais top do momento. Arabesco. Volta às aulas com estilo. Na hora de imobiliar o seu lar, não deixe de visitar as lojas rei dos colchões. Aqui você encontra os melhores preços. São duas lojas para melhor atendê-lo, com o maior estoque da região. Trabalhamos com colchões sob medida, com grandes marcas como Castor, Ortobom, Zarbi e Rondomóveis. E agora uma parceria exclusiva na região. Revive Colchões. Beleza, tecnologia e conforto para o seu sono perfeito. Parcelamento em até 12 vezes no cartão e condições especiais para o pagamento à vista. Visite as lojas rei dos colchões. O meu sonho é fazer uma graduação à distância de qualidade para conseguir um emprego melhor. E eu sei que quanto melhor a qualidade do ensino, melhor a minha qualidade de vida. Mas eu não vou fazer dívida para pagar os meus estudos, não. E nem vou abrir mão de um ótimo ensino à distância. Dá para crescer na carreira estudando de qualquer lugar. Sem dúvida. Uva. Sem dúvida. Inscreva-se já. Inscreva-se.